Essa mulher se separou do marido e acabou conseguindo arrancar do cara uma pequena fortuna. O seu ex-marido é um dos homens mais perigosos e importantes do crime organizado neste país. E ele encomendou a sua morte. Só que agora, ela está na mira da máfia. E vai ter que lutar pela vida a qualquer preço. Osana Arquete, Fugindo da Morte, filme inédito. Hoje, depois de Zorra Total, em Supercine.